E confira agora como está a classificação na reta final da primeira fase do Sergipão. No grupo A, o Itabaiana tem 18 pontos e já garantiu a classificação em primeiro lugar. O Sergipe tem 13 e também se classificou. Em terceiro, o Atlético Gloriense tem 6 pontos. O Frei Paulistano tem 5 pontos. Já o América de Pedrinhas somou 1 ponto. É o último colocado do grupo. Já na tabela do grupo B, o Confiança alcançou o Lagarto e assumiu a ponta com 19 pontos. Os dois estão classificados e o Dragão fica em primeiro lugar pelo critério de desempate e saldo de gols. O Boca Júnior é o terceiro com 13 pontos. O Maruinense é o quarto com 11. E o Dorense é o quinto também com 11. E lembrando que nesta quarta-feira, amanhã, portanto, na Arena Batistão, o Confiança vai enfrentar o Frei Paulistano, às 4 horas da tarde. No mesmo horário, tem Lagarto e Gloriense, lá em Lagarto. E no próximo sábado, às 4 horas da tarde, tem o clássico Sergipe Confiança, ao vivo, aqui na sua TV Atalaia.